Opa, aqui é Raquel e se tu ainda não me conhece, eu sou educadora física, um treino de 4 minutos com o objetivo de acelerar a queima de gordura e definir glúteo, braço, perna, abdômen. Então, vamos lá! Hoje é aquele dia que eu pensei 30 vezes, treino ou não treino? E olha que eu gosto muito de treinar, hein? Mas tem dia que não é fácil, tem dia que a gente não tá com vontade. Mas sabe qual é a pior dor? A dor do arrependimento. A dor de ter ficado sentada no sofá e não ter tido a vontade de levantar e a determinação de levantar e fazer o meu treino. Porque depois que tu começa, vai embora, vai embora. Só o difícil, às vezes, é dar o passo inicial e a gente se auto-sabota demais, demais. Fica achando tudo que é desculpa pra não ir, ah, eu tô cansado demais, ah, tá frio demais, ah, eu comi pouco, eu comi muito, tá quente demais, tá frio demais. A gente sempre arranja uma desculpa quando a gente tá se auto-sabotando. E por isso, eu desenvolvi no meu guia, no meu curso, o Guia Barriga de Sonho, os 25 passos pra treinar pro resto da vida sem sacrifício. Porque ao longo desses meus 15 anos, eu notei que existem coisas muito parecidas que todo mundo passa pra formar hábito. Quais são as crenças limitadoras, as crenças limitantes, os pensamentos sabotadores. Se tu não souber como funciona o ciclo de formação de hábito e o que se passa em cada fase e como resolver, tu não consegue passar, porque tu acha que só que tá passando por aquilo, entendeu? Eu já dou um monte de dicas relacionadas a isso. Mas se tu quiser o passo a passo detalhado, da fase 1, fase 2, fase 13, de como se sente em cada uma delas, tá lá no meu guia, certo? E, então, vamos lá. Eu vou mostrar um pouquinho de cada movimento agora. Deixa o primeiro fazer assim. O primeiro movimento é o seguinte. É uma pranchinha que, ó, vai subir e vai descer. Certo? Sobe, desce. O segundo é uma corrida no mesmo lugar. Corre no mesmo lugar. Certo? Meninas, usem um top firme, tá bem? Não dá pro seio ficar balançando. E o último exercício é... Abre e fecha o braço agachando. Ó. Certo? Então, eu vou dar um pauso rapidinho. Pra começar a música aqui e a gente ir junto. Certo? Bora! Bora! E o ponto difícil fica só parado. E só parado em cima, tá bem? Quem tá mais aí avançado, só me deve. Vamos lá. Corrida no lugar, certo? 5, 4, 3, 2, 1, go! Se tá difícil diminuir a cadência, se tá bem, segue o lado. Abre. Vamos lá. O quadro também vai fugir. Aí. Agachando. 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 Olha só, a costa é bem errada, né? Ó. Agachando. Agachando. O coração tá ali já. Debra a própria vixinha. Vai lá. Qual é a ideia? Agachando. Oh! Deixa eu ouvir o que vem lá. Deixa eu falar dela. Deixa eu ver o que é isso. Vamos! Fora, olha só Fora Vira o corpo e a mão pra frente Sem ficar formado, tá? E tá melhor Caramba Respira um pouquinho Vamos lá Olha a postura Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos Vamos que tá quase acabando Vamos, vamos lá 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 Vamos Vamos Vamos, vamos lá Vamos, vamos lá Vamos, vamos lá Vamos, vamos lá Já te imaginou Te sentindo bem como tu nunca te sentiu antes Conseguindo dormir melhor como tu nunca dormiu antes Mais, te sentir bem como teu corpo, a vontade como tu nunca te sentiu antes Eu tenho certeza que foi uma das melhores coisas que eu vi na minha vida Tá sendo uma bênção pra mim Quando eu comecei a ver que mulheres reais poderiam, que estavam tendo resultados reais Eu falei, então eu também posso Fica orgulhosa de ti Tu deu esse passo incrível Tu merece muito mais ainda que isso Eu tenho que ficar orgulhosa de ti, de ter chegado até aqui Treino feito E é uma mais do que lavada Não podemos ter que ficar orgulhosa de ti E é uma menção pra mim Enquanto, eu vou ter que ficar orgulhosa de ti E é um então Eu vou ter que ficar orgulhosa de ti Porque eu vou ter de ti